Nessa edição do Repórter Unicamp, a gente vai conversar sobre uma iniciativa muito interessante dos alunos do primeiro ano do curso de Pedagogia para a Disciplina, Educação e Antropologia Cultural. É o projeto Quarentenar. E esse projeto, ele não estava planejado. Imagina só, logo depois que os alunos tiveram a primeira aula da disciplina, veio a notícia de que as atividades presenciais precisariam ser suspensas por causa da pandemia do coronavírus. E aí, como que eles poderiam criar um espaço onde eles pudessem discutir os temas da disciplina e também criar coisas novas? A resposta estava no Instagram. E a ideia surgiu depois que eles fizeram a leitura do livro Americaná, da escritora nigeriana Chimamanda Aditi. Eu conversei com duas estudantes da turma, a Manuela Queiroz e a Gabriele Campos. Elas me contaram um pouquinho como foi a ideia de criar o Quarentenar. A ideia surgiu do Instagram porque, assim, a gente estava meio que propondo novas coisas a respeito do trabalho final ou prova. E aí, acho que foi a Manu que comentou, né? Por que a gente não faz uma exposição de um poema, de umas artes que a gente está produzindo durante as leituras? Só que, no primeiro momento, era tipo, será que as aulas vão voltar ou será remoto até o final de semestre? A gente estava pensando em fazer alguma coisa exposta na faculdade de educação da Unicamp. Só que aí foi proposto que, tipo, não vai voltar esse ano, né, as aulas presenciais. E aí, acho que a Manu também deu a ideia, mais para as pessoas da sala, sobre fazer alguma coisa virtual mesmo. E aí a gente estava tentando pensar ou em blog ou em Instagram. E aí foi voltado em Instagram porque tem mais gente que usa atualmente, é um pouco mais fácil o acesso. Eu estava falando até que, tipo, o blog tem gente que não acessa hoje em dia, está meio esquecido. E aí a gente optou pelo Instagram. E tudo isso surgiu porque na leitura que a gente estava fazendo do Americaná, a personagem principal, que é a Efemelu, tem um blog onde ela conta as vivências, as coisas que ela vai descobrindo com o passar do tempo. E a gente fez essa reflexão porque a gente estava tendo uma nova vivência como a Efemelu, só que no EAD, e descobrindo novas coisas. Trabalhar com antropologia em uma nova mídia como o Instagram também foi um desafio para a professora Helena Sampaio, docente da disciplina. Ela me explicou que toda essa nova realidade provocou nela duas preocupações. Manter os alunos motivados nesse início de curso e também dar para eles a autonomia agora com essa realidade das atividades remotas. Primeiro a questão da motivação dos estudantes, de manter acesa a chama ali do entusiasmo de chegar à universidade. Depois eu percebi que, enfim, nesse ensino remoto eles tinham que ganhar um certo protagonismo, autonomia, o professor tem que ceder lugar, né? A gente não pode ficar no palco o tempo inteiro. E, com isso, eu fui introduzindo também os conteúdos, vamos dizer, teóricos, os conteúdos da antropologia de acordo. Claro que o ritmo está mais devagar, a gente não tem mais a apresentação dos seminários em grupo. Eu faço umas aulas expositivas e vamos para a discussão, juntando muito com o romance, né? Com o americaná da Chimamanda, trazendo as experiências deles, né? De casa, da pandemia. Vários temas são discutidos no quarentenado. Diversidade cultural, racismo e outros preconceitos, filmes, livros e outras formas de arte que dialogam com esses assuntos. Como nós estamos no início, a gente está fazendo as representações, mas ao longo do tempo vai ter um pouquinho de cada um, um pouquinho de cada reflexão, um pouquinho do que a gente passa no nosso dia a dia, sobre o racismo, sobre os preconceitos. Eu acho que é muito importante acompanhar essa nossa jornada. Está sendo muito difícil por conta dos estudos remotos, né? Não tendo esse contato, mas eu acho que ao longo do tempo vai surgir coisas muito incríveis lá. E o recurso que é muito comum usado na antropologia é o diário de campo. Nele, os antropólogos anotam tudo o que eles vão observando quando entram em contato com um novo ambiente, uma nova cultura, todas as percepções, sentimentos e até os estranhamentos. E num cenário como esse que a gente está vivendo, um diário de campo não podia faltar. Eu separei, acho que, dois filmes, uma série e um livro para falar para vocês. São coisas que eu acabei vendo, lendo nessa quarentena e acho que vai ser muito interessante para vocês, tá bom? A gente estava fazendo esse diário de campo no começo, né? Relatando as nossas experiências na quarentena, nesse isolamento social. Mas não vai ter como entregar o caderno para a professora. Então, aí a gente transformou esse diário de campo no diário de quarentena nos Storms. Então, lá a gente vai publicar as coisas nos Storms, né? Tipo, oi, hoje eu acordei, não estou muito animada, mas fiz um bolo e está sendo diferente, porque eu só estou ficando no meu quarto, não consigo falar com as pessoas. Então, lá a gente vai relatar como está sendo essa experiência de campo no isolamento. Então, meio que foi uma troca, né? Por conta do que está acontecendo. Oi, gente! Meu nome é Ana Flávia e uma das coisas que eu mais tenho feito na quarentena é cozinhar. Então, cozinhar tem ocupado o meu tempo, é um momento que eu não consigo pensar em mais nada. Então, eu decidi compartilhar. Olha, essa experiência tem sido muito positiva para os alunos e para a professora Helena Sampaio. E para garantir que essa experiência seja boa para todos, os alunos criaram um comitê para que ninguém fique de fora. A avaliação da sala é melhor se todo mundo participar. Eu acho que é a primeira vez que todo mundo numa sala está tendo a liberdade de mostrar quem realmente é para a academia, sabe? A gente está mostrando talentos dentro da nossa sala com temas que são importantes, não só para a aula, mas como para a vida. Então, está todo mundo muito feliz. Não sei se feliz é a palavra certa, mas animado para fazer isso. Por exemplo, tem gente que tem mais facilidade em falar sobre culturas e está podendo falar sobre cultura, mostrando a própria cultura e de um jeito que é só deles, sabe? Então, acho que está sendo libertador para a gente. A gente está vendo a academia com outros olhos. O que me emociona muito como professora é que o Instagram e essa autonomia que eles foram adquirindo, as histórias, a criatividade, eles estão no terreno que eles conhecem. Muito mais do que eu, né? O domínio do Instagram, das ferramentas, dos stories, do que curte, onde curte, a temporalidade, o tempo de permanência das histórias, né? Então, na verdade, é uma releitura que eles estão fazendo das aulas, né? Claro que tem que ter o conteúdo. E ali virou, vamos dizer, um campus virtual, né? Porque, sexta-feira à noite, a gente também tem um grupo de WhatsApp, né? De WhatsApp. E eu vejo, né? Sexta-feira à noite, eles trocando informações e ideias sobre o que vão postar no dia seguinte, no sábado à noite. Então, também criou uma rede de sociabilidade entre estudantes que não se conheciam ou se viram muito fofo. Ficou curioso? Vai lá no Instagram e acompanhe o perfil dos alunos no arroba quarentenar, com H no final. Todo dia eles colocam assuntos diferentes para que você também possa refletir sobre diversidade cultural pela ótica dos próprios estudantes. Fique ligado também nas novidades da Unicamp e nos nossos perfis nas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Eu fico por aqui. Até mais!